Fala galera, tudo tranquilo? Aulinha 10 genética, aulinha boa pra gente aplicar todos os conhecimentos da aula 9. A aula 9 foi aquela confusão danada, filho, de ervilha amarela lisa com amarela porrugosa com verde lisa, verde e uva. Meu irmão, confusão danada, né? Nosso queridíssimo Mendel começou a trabalhar com duas características, a cor, ok? E a superfície das ervilhas. E a gente viu toda a parte conceitual na aulinha 9. Agora vamos aplicar, ok? Em exercícios, né? Que não fique somente no papo das ervilhas. Show de bola? Então tudo isso depois da vinheta. Pronto galera, já estão aqui, questõezinhas no quadro pra esquematizar, agilizar, porém não tô com pressa. Zero pressa. Eu quero tranquilidade pra que vocês entendam bem, tá? A ideia dos cruzamentos, formação de gameta e por aí vai. E a gente possa caminhar tranquilamente nas outras heranças. Beleza? Então o cara tá na questãozinha 1, tá aí na tela pra vocês. Quem quiser pausar, ler com um pouquinho mais de atenção. Quem não quiser, vem aqui comigo que ele me deu aqui uma abelha rainha com esse genótipo, ok? E ele quer saber quantos zangões diferentes, ou seja, de genótipos distintos, podem ser formados a partir dessa abelinha. Lembra que esses zangões, cara, eles surgem por um processo que a gente chama de partenogênese. Ou seja, a abelha rainha, ela faz meiose, forma a gameta e esses gametas não fecundados originam o zangão. Então lembra que o zangão tem metade dos cromossomos da abelha rainha. Beleza? Isso quer dizer que os gametas que a abelha, né, a abelha rainha formar, tá, terão exatamente os genótipos desses zangões. Então lembra que a gente viu na aulinha, a gente trabalhou exatamente com essa ideia, galera. A ideia de que temos uma formuleta pra saber o número de gametas distintos, ok? Vamos chamar o que eu quero saber, né, de, já que são gametas, vamos chamar de gzão, ok? E a gente tem essa fórmula, fórmula bem complexa, né, gente? Pelo amor de Deus. 2 elevado a n. E n é o número de pares heterozigóticos. Ah, Vitão, então essa abelha rainha, ela tem um par, dois pares, três, quatro, cinco par, o quê? De gametas heterozigóticos. Gametas não, desculpa, de genes heterozigóticos. Então eu vou elevar esse carinha a quinta. Aí vem a parte mais difícil, né, gente, que a matemática não é de Deus, ok? Então vamos lá, dois vezes dois, quatro vezes dois, oito vezes dois, dezesseis, seis vezes dois, trinta e dois, fio. Então, ó, eu tô falando de trinta e dois angões, tá, diferentes. Beleza? Tranquilo? Então fica aí na resposta. Vou até dar o confere aqui que eu esqueci a opção. É a resposta é de helicóptero. Beleza, galera? Então, show de bola, né, galera, meu forte é português. Então, gente, questãozinha dois, mais uma vez, tá na tela aí pra vocês. Quem quiser dar aquela pausada, ler com um cadinho mais de atenção. Mas essa questão é bem visual, ok? Então vem aqui comigo que eu já botei um heredogramazinho aqui bonitão pra vocês. Botei a legenda que está na questão pra vocês também. Ele diz na questão que, né, a miopia, né, e o cara que é canhoto são heranças recessivas. Beleza? Então fica a dica do amigo. Cria você a sua legenda, ok? Então eu vou criar a minha aqui pra, pô, ficar bem bonito isso aqui. Deixa eu pegar aqui uma corzinha mais chamativa, tá? Então eu vou botar aqui embaixo pra organizar bem as questões, não ficar nada apertado. Eu vou chamar o azão, todo mundo que for azão, alguma coisa, ok? Eu vou dizer que tenha visão normal, ok? Visão normal. Cara, isso é importantíssimo. Por isso que eu não deixei pronto pra chamar bastante atenção pra vocês. O cara que é azinho, azinho, ele é milp. Ah, Vitão. Então, né, se o cara é destro ou canhoto, ok? Isso está num outro par de cromossomos, ok? Então eu tenho um outro par de genes alelos que trabalham nessa característica. Então o cara que é besão, alguma coisa, ele é destro. Ah, Vitão. Então o cara que é bezinho, ele é o quê? É canhoto. Show? Então pronto. Fechamos a nossa legenda, ok? Vou ter aqui no cantinho pra dar pra eu fazer A3 aqui de boa. Então, minha gente, o que que acontece? Esses caras, ok? Eu consigo definir os genótipos dele? Não sei? Vamos ver. Deve dar, né? Então, vamos trabalhar aqui. Desses quartos, das legendas, né? Os caras que são milpes e canhotos são os caras que eu consigo de fato o quê? Determinar o genótipo. Porque eu sei que eles são azinho, azinho, bezinho, bezinho. A questão está atrelada a esses dois carinhas aqui, né? O 4 e o 5, ok? Então a gente vai ter que determinar os genótipos dos dois. A moça, que é a bolinha, ó, não pintada, ela é normal pras duas características. Então ela com certeza tem um azão, pra visão normal, e ela tem um bezão, porque ela é destra. Então vamos botar aqui, ó, azão traço, bezão traço. Com essa informação eu não consigo nada além disso. Porém, porém, essa moça é filha de um milpe. Se o cara é milpe, ele tem um azinho, azinho, e obrigatoriamente ele passa um azinho pra moça. Show? E esse casal 4 e 5 já tem uma criança que é o quê? Canhota, ou seja, uma criança que é bezinho, bezinho. Então esse bezinho, um deles, né? Com certeza veio de mames. Beleza? E papis, consigo definir? Ah, filho, ele é milpe. Então eu sei que ele é azinho, azinho. A gente já definiu o quê? Milpe, ó, azinho, azinho. Show? Só que ele é destro. Se ele é milpe, ele não deu a outra característica, ele tá afirmando que ele é destro. Porém, com um filho canhoto, com certeza ele teve que ter o quê? Um bezinho aí na jogada. Tranquilo? Então a gente definiu o casal, dava pra definir. Tranquilo? Bom, o que ele quer saber? A probabilidade do casal 4 e 5 ter uma criança diíbrida. Lembra que o termo híbrido tá relacionado a quem é heterozigoto. Então se é diíbrido, é duplo heterozigoto. Azão, azinho. Bezão, bezinho. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó, vou separar, já que a gente já matou a questãozinha 1. Maravilhoso. Ó, deixa ela aqui no cantinho. E desse casal, galera, vamos trabalhar com os gametas. Né? Lembra que, ó, o azão pode se juntar com o bezão. Então a mãe forma gametas, azão, bezão. Aí a gente pode trabalhar com o azão se juntando com o bezinho. Azão, bezinho. E o azinho com o bezão. Ok? E o azinho com o bezinho. Azinho, bezinho. Show? Então são os gametas que a mãe produz. Beleza? Já o pai, ele produz quais gametas? Azinho pode se combinar com o bezão e o azinho com o bezinho. Pô, Vitão, você tá fazendo tudo junto. Eu gosto de fazer separado. Bacana, vou fazer das duas formas. Beleza? Que é importante que a gente faça das duas formas. Tá? Então, ó, o azão, bezão. Vamos botar aqui, gameta azão, bezão. Gameta azão, bezinho. Ok? Azinho, bezão. E azinho, bezinho. E o pai, que formou gametas, azinho, bezão e azinho, bezinho. Maravilha. Então a gente tem, ó, tá? Essas possibilidades. Eu joguei no quadrinho. Beleza? Já faço a forma separada, tá, galera? Espera só um pouquinho que a gente vai fazer a forma separada também. Então, deixa eu botar aqui meu quadrinho bonitão. E aí, galera, olha só. A gente forma azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E azinho, azinho, bezinho, bezinho. Show? Então, quem é duplo heterozigótico, galera? Esse cara aqui, ó, que é um, ok? Esse cara aqui, que é dois, e só, e só, beleza. Ele falou em sexo? Esqueci se ele perguntou do sexo, acho que não, hein? Né? Criança, criança de híbrida. Então, são só, de fato, né, esses dois aí, galera. Então, eu tenho dois, ó, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois de oito. Então, isso é um quarto. Beleza? Tranquilo, gente? Então, isso é uma das formas de fazer. Então, eu gosto de trabalhar separadamente, ó. Trabalha com o A e o A, 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 e depois com o B, 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 B. Certo? Então, A, 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 com A, A, vou botar aqui, ó. A, 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 com A, 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 né? Esse cara forma a gameta A, e esse A, e esse aqui, somente A. A, 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 chance de ser heterozigoto para a miopia. 1 meio, ok? E no caso, Vitão, do B, 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 FI, FI de Deus. Aqui, B, B, B com B, B, os dois formam gameta B e B, 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 B e B, B e B. Então, a gente faz aqui, eu sempre gosto de botar no quadrinho que fica organizadinho. B, 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 B. Então, eu tenho quantos aqui, gente? Heterosigóticos, 2 de 4, também meio. Meio com meio, 1 quarto, deu a mesma coisa. Tranquilo? Então, duas formas de fazer. Jogando no quadrinho ou fazendo separadamente aí, tá? Essa brincadeira. E aí vem a questão 3, beleza? A questãozinha 3, vamos separar aqui a 2, pra não ter cafuzão, ok? Ele vem aí, ó. Tá aí na tela pra vocês, ok? Pra quem tiver com dúvida, pausa o vídeo, de boa, tranquilão. Quem não quiser, galera, vem comigo aqui. Porque essa questão eu botei pra gente chamar muita atenção daquela proporção 9 pra 3, pra 3, pra 1. Ok? Eu falei, galera, essa aí é importante que vocês decorem. Por quê? O cara tá falando aí do tomateiro, ok? Esse tomateiro aí tá trabalhando com dois pares de alelos. O A, que caracteriza a cor púrpura. O A, verde. B, traço, recortada, né? A folha. E B, B, folhinha lisa, ok? Então, galera, lembra o seguinte, ó. Ele tá falando do cruzamento de dois duplo heterozigóticos. Dois duplo heterozigóticos, filhote. Você tem que tá ligado que aqui a gente vai encontrar, ó. A, traço, B, traço, 9 pra 16, ok? A, traço, B, B, você já decorou, filhão. É 3 pra 16, tá? A, A, B, traço, 3 pra 16. E A, A, B, B, ok? A gente vai ter 1 pra 16, beleza? Então, desse total aqui, ele falou, ó, que nessa brincadeira são 480 tomatão. Ah, Vitão, então agora ficou fácil. Basta eu olhar lá na questãozinha o que ele quer, ó. Ele quer indivíduos que sejam, ok? É, de cor púrpura e folha lisa. Bom, vamos lá. A, púrpura tem que ser A, lisa, B, B, então a gente tá trabalhando aonde, galera? A gente tá trabalhando aqui, ó. Ah, Vitão, agora eu entendi. Beleza? Porque a minha resposta vai ser 3 pra 16 de 480. Tranquilo? Show de bola? Então, galera, né, 48 por 16, isso aqui dá 3, ok? Então, 30 com 3 vai dar 90. Então, 90 tomatão aí dessa prolife vai ter exatamente o quê? Né, a cor púrpura e a superfície da folhinha lisa. Show! Espero que tenham curtido, galera. Um forte abraço. Não deixem aí de se inscrever, compartilhar aí as aulinhas com os amigos, ok? Divulgar aí o canal, sempre importante. Valeu, gente? Um abraço!